Oi, meus amores! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Isis Castro, se você é novo por aqui. E nesse vídeo eu vim mostrar para vocês as minhas três papelarias favoritas aqui de Nova York. Eu vim para cá e nos dias que eu mais saí sem nada, sem maquiagem, sem câmera, foram as que eu encontrei as maiores papelarias que eu gosto, que são a Paper Source, Paper Presentation e a Papyrus também. Tem muita coisa linda. A minha intenção aqui é mostrar para vocês as coisas diferentes que tem aqui do que tem nas papelarias do Brasil, tá? Não é desvalorizar as papelarias do Brasil, mas tem muitas coisas, principalmente para a embalagem de entrega, que eu pelo menos só encontrei por aqui. Então eu quero mostrar para vocês, dar algumas ideias, inspiração mesmo para as embalagens de entrega e essas coisinhas assim lindas de home office. Então vamos lá! Bom, eu estou no meu último dia aqui em Nova York. Então eu já entrei em várias delas, já olhei muita coisa, então eu já consigo trazer uma noção maior para vocês. Muita coisa das lojas é parecida. Então assim, os cartõezinhos de agradecimento têm várias delas. Os carimbos são muito parecidos entre si, às vezes tem um modelo ou outro. As coisinhas de home office também têm, mas às vezes você acha uma coisa em uma que faz toda a diferença e aí você pode investir. Sobre preços, eu curti bastante os valores por não ter no Brasil, não que seja barato, mas por eu não achar com tanta facilidade no Brasil ou sempre precisar pagar frete, todas essas coisas, demorar, não poder ver o material antes de comprar, eu acho que o preço super compensa. É claro que eu estou aqui com o dólar a 4, então muita coisa que eu super compraria eu deixo de comprar porque acaba ficando caro e pensando em investimento em si, né? Se a gente tem que pensar no preço total que vai dar na nossa embalagem, eu acabo deixando para lá. Mas eu vou mostrar para vocês para que vocês possam conhecer e se inspirar, não necessariamente ter que vir aqui para poder comprar. E claro, se vierem, já sabem onde tem que vir, onde tem as milhares de coisas, já conhecem um pouquinho os preços e já conseguem se preparar melhor, se programar do que é que vai comprar, o que é que vai pesquisar. Enfim, então vem comigo, vou mostrar primeiro aqui agora a paper presentation. Cartões, muitos cartões, bem parecidos com as das outras, como eu tinha falado. Vários desses, esses aqui são lisos, tá vendo? É só a bordinha aqui e o envelope que é estampadinho dentro. E aí você escreve para o seu cliente e coloca. E coloca dentro da sua caixa, né? Aqui é a parte que eu mais gosto, que é essa parte aqui, ó. Sempre tem que pesquisar isso daqui se você estiver buscando por cartões de agradecimento para os seus clientes. São cartões de obrigada, de agradecimento, tá vendo? Todos esses aqui, vem escrito thank you, thank you, e aí você pode escolher a estampa. Eu já escolhi os meus no outro dia que eu vim aqui, eu peguei, ó. Comprei esse aqui, rosinha, comprei esse daqui, verde, comprei acho que um desse. Comprei duas caixinhas desse daqui. Sério, comprei muita coisa. Tem muitos, muitos. Aqui do lado eu acho que também peguei alguns. Ó, eu comprei esse daqui. Comprei bem variado para poder testar, porque eu normalmente entrego bem padronizado. Aí dessa vez eu comprei eles bem diferentes para testar. E ó, para mostrar uma média de preço, eles são meio padronizados. Então se você achar, ó, 19 dólares. Se você achar esse outro numa outra papelaria, vai ser basicamente o mesmo preço. Tá? Ó. 19 dólares. Eles têm os preços parecidos entre si e nas papelarias também é bem padronizado. Então, se aqui é 15, nas outras também vai ser. 14,50. 14,50. 18,95. Esse aqui tá sem o preço, peraí. Deixa eu ver. Então, 12,95. 11,95. 11,95. Mais ou menos esses preços. E aí agora eu vou mostrar um pouquinho do restante da loja. Olha que linda para botar no escritório com uma plantinha fofa. Papéis estampados, que eu sou louca. Olha, as estampas são lindas, umas mais bonitas que as outras. Tem vários aqui já embalados, para levar assim é melhor. Olha. Algumas coisinhas de Halloween. Porta-retrato. Tem outros porta-retratos aqui também. Deixa eu ver. Tá sem o preço aqui. Todos eles estão sem preço. Ó, deixa eu ver. Aqui as caixinhas. Dezesseis e pouco, vinte e dois e pouco. Só para vocês terem noção do preço dos porta-retratos. Ó, vinte e sete, um maiorzão. Quatorze, um melhor. Aí tem vários modelos, mas... Isso a gente encontra tranquilamente vários bonitos também no Brasil. Essa parte aqui, eu adoro. Porque... Você consegue montar também. Não vou mostrar isso em outras. Porque todas elas também tem uma parte para quem vai casar. É maravilhoso. Que eles vão fazendo o convite. Não sei se você faz aqui na hora. Não sei como é que é. Mas tá vendo? Já tem aqui os envelopes para você montar. Já tem alguns templates, digamos assim. Olha, lindo, fechadinho com cera. Ó. Então, quem tiver para casar, acredito que também deve dar para fazer para... Agradecimento para cliente. Alguma cartinha, alguma coisa. Tipo aqueles envelopes para... Como cuidar do seu álbum. Esse tipo de coisa também é uma ideia legal. No Brasil, você teria que mandar fazer em gráfica. Vai ter que fazer essa arte toda. Então, aqui, às vezes, talvez já consegue agilizar essa parte. Aqui são os envelopes. Ó, você compra eles. Assim. Tá vendo? E aí, depois, você mesmo monta. E aí, você vai botar do jeito certinho. Tá vendo? Claro que é que eu fiz todo cagado. Tô com uma mão só. Mas deu para entender, né? O que é isso aqui aberto. É o envelope para depois você montar. Eu comprei isso daqui, só que sem esse furinho. É tipo uma... Não é uma cartolina. É um papel normal. Só que ele é mais grossinho. E aí, você consegue dobrar. Aqui no meio, ele vira uma cartinha. Você consegue escrever para o cliente. Ele tem uma textura bem bonita. Tem vários outros. Esse aqui é mais clarinho. Mas ele é meio riscadinho. Não sei se dá para ver no vídeo. E aí, você compra, tipo, 11 dólares. Eu vou achar o que eu comprei. Para poder mostrar. Mas é bem legal. Porque eu comprei aqueles já prontos. Mas aqui, assim, acaba valendo mais a pena. Então, depois, eu compro só o envelope. Ou faço só a cartinha e deixo dentro da caixa. É tranquilo também. Aqui tem umas outras cartinhas mais engraçadas. Tipo de... Um cento de feliz aniversário. Só que acaba sendo mais caro. Porque você compra a unidade, né? Na caixa inteira. Mais cartõezinhos aqui, ó. Um exemplo. É tipo um post-it. Mas ele é de dobrar. Ele é grossinho. Olha isso que lindo. Você marcar o número. Aqui, ó. Para marcar a mesa. Isso é mais para evento, né? Para casamento e tal. Mas é legal saber que tem aqui também. Mais envelopes. Isso. Aqui tem aqueles papéis mais grossinhos também. Olha o que eu estava falando da textura. Esse aqui está aberto. Acho que dá para ver. Está vendo? Ele tem uma texturinha. É de outra cor. Dá para ver melhor. E aí, ó. Ele é mais grossinho do que uma folha A4 normal também. Então, para entregar para cliente com alguma coisa escrita à mão, fica bem fofo. Olha quantos envelopes. Gente, socorro. Fico doida. Sério. Olha esses aqui também já com a bordinha pronta. Fofo demais. Aqui tem outro negócio também que eu gosto muito. Olha. É adesivinho para você fechar algum trabalho com esse thank you para colocar no correio. Alguma coisa assim. Fica bem legal. Aqui são iniciais. Olha, está vendo? Feito à mão, com amor. Algumas canecas. Outras coisinhas fofas. Tem de tudo aqui. Aqui já está no cabo de celular do nada. Deixa eu continuar mostrando para cá. Olha. Sacolinhas. Sacolinhas a gente encontra bastante já também no Brasil. Tem bem tranquilo. Olha as caixas. Não sei se com tantas cores, tantas opções, mas já dá para encontrar. E a caixinha aqui, olha, ela é mais resistentezinha. Ela é bem durinha, está vendo? É um material bem bom. Não é tipo aquele papelão só que você monta. Ela fica mesmo uma caixinha. Resistente. Olha quantas opções. Isso aqui é mais para escritório, né? Para organizar. As caixas organizadoras, você também compra elas com pridonas assim, ó. E depois você monta. Acredito que você já possa comprar também assim, montadinha. Mas se você quiser levar ela assim, ó. Dá para comprar. E uma coisa que tem bastante aqui nas papelarias é que tem... Está vendo? Tem linha. Tem carimbo. A parte lá de trás tem carimbo. Tem bastante coisa de festa. E as coisas de festa aqui são maravilhosas. Bem bonitas. Canetinhas, estojinhos, coisas para escritório. Também bem legal para comprar, para dar uma mudada no ambiente. Socorro, gente. Eu não aguento isso. Não tenho maturidade. Olha esse grampeador. Deixa eu ver quanto está. 12 dólares. 13, né? Para arredondar. E aqui o negócio do durex. 10 dólares. Muito maravilhoso. Isso aqui eu acho que é uma agenda. Olha para eu botar a caneta. Deixa eu ver quanto é. Não, tem o preço aqui escrito. 12 dólares também. Várias necessaires. Fofas também. 1,90 e pouco. É tipo um estojo, né? Também pode servir como estojo esses menores. Bastante fita ali atrás. Barbante. Ó. Para embalagem de entrega também. Esses barbantezinhos. Olha esse que fofo. Deixa eu ver. 12 dólares. Outra parada que é super útil para entregar trabalho. Essas bandeirinhas assim. Essas coisinhas já prontas. Essas etiquetas. Às vezes você vai deixar alguma coisa na portaria. Para o cliente. Escrever o nome dele aqui. O nome do apartamento. Ou dentro mesmo da embalagem. Se você quiser colocar alguma coisa penduradinho. Bota uma fita. Faz um laço bonito. Fica bem legal. Está dando para ver aí os preços. R$4,99. R$4,90. Todos eles nessa faixa. R$4,90 também. Tem vermelho. Olha aqui. Outras. Outros. Ah. Deixa eu me cair. Barbantezinho fofo. Mas isso aqui é mais fácil de comprar o rolo inteiro. Fica mais barato. Que vem sei lá quantos metros. Olha essas tagzinhas aqui também. Aqui é mais específico. Tipo. Para. Sei lá. Ó. Congratulations. Aniversário. Aniversário. Tem happy birthday aqui para baixo. Aqui é de casamento. Então é melhor comprar esses neutros que você escolhe o que você quer. O que você quer escrever. Para cá é molestine. Caderno. Tem uns livros de criança. Vou lá para aquela outra parte ali. Que tem coisa legal também para a gente. Só um pouquinho de caneta, de piloto, de não sei o que. Gosto pouco também. Passo direto. Aqui ó. Eu comprei. Nem foi esse. Foi um menor. Deixa eu mostrar. Comprei esse daqui. Quadradinho assim. E ele já vem a dobradiça aqui no meio. Para você dobrar e fazer o cartão para o seu cliente. Tá? Então eu comprei esse aqui. Ele vem esse pack. Quanto foi? 8 dólares. 8,75. Vou mostrar um aberto aqui. Ó. Esse é do grande. Mas ele já vem dobradinho. Você dobra aqui. Depois você escreve para o seu cliente. Assim ó. Tá vendo? Só que o meu vai ser quadradinho. Pequeno. Não vai ser desse tamanho todo. Até porque né. Se não eu escrevi uma carta gigantesca. O cliente vai querer ver as fotos. Vai estar lendo coisa. Aqui tem uns bem pequenininhos. Mas sem dobradiça. Olha os envelopinhos. Fui demais. Sério. Eu gosto de mostrar essas coisas. Porque eu sei que vocês são doidas por. Doidados e doidos. Por papelaria. Olha. De coração já. Esses aqui. Eu não sei exatamente para que que serve. Mas assim. Acho que o uso é livre né. Mas se você quiser que vire uma tagzinha. É só comprar um furador redondinho. Faz o clique aqui em cada um deles. E depois só botar o barbante. E aqui atrás. Tem a melhor parte. Carimbus. Tcharam. Tcharam. Cadê? Olha. Furadores maravilhosos. Aqui ó. Você vê. O que que é a estampa. De cada um deles. Ó. Deixa eu ver quanto é. Que Deus. Tá saindo o preço. Peraí. 12 dólares e 95. Tudo 10 dólares. 12 dólares. 19 dólares. 10. 10 não. 8,95. Olha. Esse aqui do Hello. Curação. Bem bonito. Olha esse aqui. Deixa eu ver o preço desse maiorzão aqui. Ó. 23 dólares. Esse bem grandão. Aqui. A parte que eu queria mostrar pra vocês. Isso aqui que eu tinha falado. Que nas outras chocolarias. Tem vários super parecidos também. E às vezes até são iguais. Mesmo em média de preço. Pelo que eu observei também. É bem parecida. Mas olha. São vários tipos de carimbus. E aí você escolhe pra fazer a sua embrulagem. Então. Fica a gosto de cada um. Às vezes tem alguém que é parecidinho com a logo. Fica legal de comprar. Ou às vezes até é melhor mandar fazer. Olha esse Hello aqui. É lindo. Sou apaixonado. Bem legal, né? Aqui tem a parte dos... Meu Deus. Tem mais carimbo aqui atrás. Vários. E ó. Uma média de... 8 dólares. 9 dólares. 8. Esses aqui estão 4 e pouco. Ó. For a lovely couple. 5 dólares. 5. 6. Essa é a média de preço. Não passa muito não. Tipo, às vezes tem uns maiores. Tá vendo? Que é 10, 12 dólares. Ó. Deixa eu ver esse grandão aqui. Sempre tem de cair, né? Quase. 11 dólares e 95. Pra você poder escolher aqui. Pensar o que você quer. Eu acho que esse preço super vale a pena. E você também não precisa comprar 300. Por mais que a gente queira. Pensando na embalagem em si. Você não precisa de muitos. Então, escolhe os favoritos e manda ver. Aqui tem essas carimbeiras. Não sei o nome disso aqui. Que é aquela espuminha que tem a tinta. Que você passa o carimba. E você pode fazer colorido. Tá? Isso aqui no Brasil. Às vezes é muito caro. E é pequenininho. Aí esses aqui. Tá vendo? 5 e poucos. Coloridos. Dourados. Laranjas. São mais difíceis de achar. Eu também acho que vale a pena pra quem gostar de carimbar colorido. Eu prefiro pretinho mesmo. Então é fácil de achar. Eu não comprei nenhum desses aqui. Mas pra quem gosta. Tá vendo? Olha. Tem uns meio brilhosos. Pra colocar num papel mais clarinho. Deve ficar super estiloso. E agora aqui chegando no finalzinho da loja. Bastante coisa legal, né? Fico muito, muito, muito empolgada. E a intenção aqui é poder mostrar pra vocês o carimbo. Aí tem a fitinha. Aí você compra a caixinha. Depois você coloca o seu pendrive dentro, por exemplo. Então você vai montando aos poucos a sua embalagem. Deixando bem do seu jeitinho. E se inspirando também. Entregando alguma coisa diferente e bonita pro seu cliente. Vamos pra próxima? Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Algumas coisas eu vou mostrar vão ser de fotografia e outras não, tá? Tipo essas aqui, que são só coisas lindas, maravilhosas Pensa assim no home office, tá vendo? Deixar as canetinhas aqui Super fofo, deixa eu mostrar Algumas coisas eu vou mostrando o preço Ó, 16 dólares Meu Deus Olha, tipo uma cestinha Aí tem escrito um lugar pra coisas bonitas Custa 16 dólares também Ó, essa Coisinha aqui é pra botar a caneta no escritório Tá? Custa 16 dólares, meu Deus Tudo 16 dólares Canetinhas fofas 12 dólares Gente, isso aqui é muito lindo É tipo um durexzinho, tá vendo? Só que ele é coloridinho assim, tem estampa Custa Cadê? 12 dólares E aí tem outros estampos também Essas aqui são iguais Essa aqui é a última também é igual Marca texto Mais canetinhas Caderninhos fofos 12 dólares 12 dólares Aí é esse E tem essa outra estampa aqui São dois Tem bastante coisa de festa também Tipo essas coisinhas aqui Olha a caneca que fofa Hello, beautiful 14 dólares Aqui são aquelas bandeirinhas Tá vendo? Na verdade isso aqui é mini bandeirinha Mas fofa também Às vezes até pra ensaio Pra quem trabalha com os mestres do cake Olha Um tema 10 dólares E aqui em cima tem uma placa de 50% Então eu não sei se vale pra tudo Quando eu for pagar As coisas que eu vou levar Eu vejo Olha essa bandeira Que linda também Às vezes eu vou botar alguma coisa de home office É bem fofo Até da casa mesmo, né? Caixinha também Deixa eu ver quanto é essa caixa 34 dólares Caneca Woke up like this Deixa eu ver se tem o preço Deve estar na caixa 12 dólares 12 dólares também Quase deixei cair Capinha de celular Lousinha Calendário Olha Lindão É calendário de mesa Olha Ele é bem grande Bem bonito Deixa eu ver quanto custa Vem pra ver quanto custa Por favor Ver se tá escrito aí Ah, aqui tem 19 dólares Tem outro aqui também Mesmo estilo Só que esse daqui é mais um caderno Quadrinho fofo Pra eu botar foto Ó Esse é um outro Eles chamam de notepad Fugiu o nome aqui agora Um caderninho de anotações Custa 12 dólares também Muitas coisinhas da Umbra Essa marca Umbra Tem várias coisas no Brasil Tipo na Etna Então vale a pena dar uma procurada Ver no site da Etna Ah, fofinho isso aqui também Tipo aquelas letrinhas, sabe? Só que pequeno, mini 6 dólares Não cai não Aquele light box Mas esse aqui a gente encontra bastante no Brasil já Ó Aqui tem bastante desses papéis Tá vendo? Pra poder embalar Às vezes, né? Isso aqui é ruim de levar assim Na mala e tal Mas É só pra vocês poderem dar uma olhadinha na estampa Que essas estampas assim, olha Tipo essas assim de bolinha dourada Triângulo Essas assim mais estilosas Eu pelo menos já procurei no Brasil E não Não encontro muito De bolinha, listrada Até tem Mas essas outras assim, olha Nunca vi pelo menos E quando a gente acha É super caro, né? Impossível de De trabalhar Que eu não sei quanto Custa um metro Porque não tem escrito Deve ser por estampa Aí tem que Tem uma plaquinha aqui Pra chamar o funcionário E tal Que aí eles te dizem Tem outros aqui E aí esse daqui já é um pouquinho mais fácil de levar Porque ele já vem assim Enroladinho Tem esse tubo Corre menos risco de Amassar De estragar Olha esse que lindo Quem gosta de fazer festa Também fica doido aqui, né? Porque Tem de tudo E cheio de estampa Maravilhosa Olha aqui também Olha Uma parede só De Sacolas E aí tem de vários tamanhos também 4 dólares a pequena E aí, ó Tem várias, tá vendo? Bem fofa Deixa eu ver o quanto custa a grande Deixando as coisas cair na loja E existe 9 dólares a grande Tem essas caixonas também Pra levar daqui pro Brasil Pelo menos eu não levo, né? Não Eu não entrego assim Mas Também fico com medo Sempre de amassar E eu teria que levar uma quantidade Muito gigante Então não tem como Mas Lindas, né? Olha as sacolinhas também Super serve pra embalagem Essas aqui de algodão Isso também tem no Brasil Tá, gente? Tem algumas coisas que eu tô mostrando Mas só porque é lindo e maravilhoso Mas Não necessariamente Tudo só tem aqui Socorro Isso aqui eu tenho também Já comprei online Esses grampinhos assim Olha os durexes Que lindos Outras opções Maravilhosos Deixa eu ver aqui 16 dólares Iguais aos lá da frente E aqui é a parte que eu mais Enlouqueço Carimbos Já tem várias empresas lindas no Brasil Fazendo carimbos também Mas Tem um paredão desse aqui Na sua frente Pra você pegar Escolher Eu pelo menos piro E vários lindos, né? Olha Esse welcome baby Às vezes Pra quem trabalha com fotografia de Newborn Ou de gestante Fica lindo 7 dólares Happily ever after Deixa eu ver 7 dólares Também Save the date I love you Esse é perfeito Vou escolher os meus Olha Esse daqui Thank you Eu fico louca também Adoro esse hello Ó 7 dólares 8 dólares Esse grandão Deixa eu ver 10 dólares Ó Exigiu na loja Por favor Entregar para Custa 10 dólares Também Pegando aqui, né? Botando no lugar Made with love 7 dólares Viram a média de preço, né? Muito lindos Outra parede Bem pré-aniversário Bem coloridona Coloridona não, né? Rosa, dourada Várias coisas lindas Cadernos lindos Bastante planner Quem é doido por planner, ó Tem bastante aqui Olha isso Socorro Que lindo E essa parede aqui É só De cartão Pra beber Uma Beyoncé Aqui Tudo bom, querida? You're doing amazing job Lindos demais E aí A parte que eu mais gosto Vou procurar aqui Onde tá É a parte do Thank you Que é de agradecimento Que aí você consegue Aqui, ó Cheio Que você compra Esses cartões aqui Por exemplo Pra agradecer A seu cliente Você pode comprar E colocar sempre Na sua embalagem Umzinho, ó Tipo esse É um envelope E um cartãozinho Aí você abre Escreve dentro E é esse cartão lindo Que seu cliente vai receber E aí tem uma estampa Mais maravilhosa Do que a outra Olha Várias opções Uma vez na Argentina Eu comprei Um bilhão desses Eu acabei com os cartõezinhos Da loja Levei todos E acho que eu fiquei Sei lá Mais de um ano e meio Entregando Com aqueles cartõezinhos E foi incrível E aqui eu vou fazer Meu estoque de novo Porque eu vi O quanto que faz falta Depois que acostuma Entregar cartão lindo Você não consegue mais Entregar Outra Beyoncé aqui Maravilhosos Aqui ó Achei do outro lado Daquela parede Dos cartões soltos Tem os cartõezinhos As caixas Que já vem vários Olha Maravilhosos Olha Aí vem vários Aqui dentro Tá vendo Já vem o envelope E o cartão Não é barato Tá gente Mas você não encontra Muito disso No Brasil Ou você tem que Ficar mandando fazer Tem que fazer a arte Tem que fazer Tem que mandar imprimir Em gráfica Enfim Então E eu acho que super Vale a pena Porque os desenhos São lindos Olha Aí tem os maiores Eu deixando tudo cair Tem os maiores Tem os menores Esses aqui são Menorezinhos Lá em cima Lá em cima tem outros Vários também Ó Deixa eu pegar um menorzinho Aqui ó 15 dólares Todos São lindos E aqui tem uns enormes Também Bastante coisa de casamento Quem tiver aí pra casar Pode vir aqui Que tem bastante coisa Pra comprar Enfim Deu pra entender Que dá pra pirar Bastante Né Olha esse aqui Deixa eu ver 16 dólares Esse maiorzão aqui 16 dólares Viu Não é só pelo tamanho Porque esse E esse são De quase o dobro Do tamanho É o mesmo preço Então depende da marca Depende da estampa Depende de tudo Olha tem uns aqui também Mais transparentezinhos Assim pra quem gostar Tem outros mais coloridos 16 dólares também É essa faixa de preço Eu já comprei Vários numa outra loja Depois eu mostro pra vocês Quais eu escolhi Pra escritório Agora eu vi Espertinho Que esse também É um chalkboard Aquele quadro negro Bem ligado Já vem prontinho Não né Ele já vem Nesse tamanho Eu acho Não sei se eu sei cortar Aqui tem outro formato Aí tem as canetinhas Aqui também Pra você escrever Isso aqui é uma borracha Canetinhas Canetinhas não Lápis lindos Bem Bem enviados Bem brilhosos Pra escritório Essas pastinhas aqui Eu comprei Também Depois eu mostro Comprei essas pastinhas aqui Pra você A contrata O cliente Essas coisas assim 14 dólares Bem lindo Aqui tem adesivos Também Bem bonitos Os unicórnios De emoji O que eu mais gosto É esse daqui Que faz mais meu estilo Assim De botar Em alguma coisa Pra entregar Pra cliente Fofo demais Outro planner lindo Isso aqui Eu não sei De que que é Essa partinha Que eu já mostrei Garrafas lindas Outros caderninhos E aqui é um pouquinho Da PicoSource Que que foi? Tá com sono Tá com sono? É isso gente Essa aqui é a PicoSource Uma das minhas favoritas Aqui de Nova York Uma das minhas favoritas 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 Aparar de nada comigo Olha, de novo aqui As caixinhas Nossa, isso é maravilhoso Meu Deus do céu Cadê? 20 dólares, que facada Meu Deus, mas isso é muito maravilhoso Lembrando que estou aqui A dólar 4, né? Então uma caixinha dessa daqui 20 dólares dá 80 reais Então fica um pouco caro Mas eu sempre tento Aí eu vejo quantos tem na caixinha Vejo quanto que vai sair por unidade E penso em cada embalagem Então assim, cada embalagem minha Custa tanto A caixa, o pendrive Tudo que tem dentro da minha caixinha Então eu vejo se eu posso adicionar esse valor De sei lá, às vezes fica 5 reais por cartão Eu vejo se eu tenho margem Para comprar essa daqui Porque isso daqui está embutido no investimento do meu trabalho Na minha embalagem Isso vai ser repassado para o meu preço final Vários modelos É uma média de 15 dólares 16 dólares Como eu já tinha mostrado Ó, 12 dólares esse Inclusive gostei muito Mas é porque eu já entrei nessa loja Uma vez e pirei antes de gravar Um outro dia Só que eu estava sem nada Aí eu acabei Eu filmei bem rápido Acabei não explicando muita coisa Na outra loja tinha ainda mais cartão Mas aqui já tem vários também Para poder mostrar um pouquinho para vocês E aí eu vou variando no vídeo Colocando Enfim Colocando os vídeos dos outros dias Esse aqui é mais aniversário Happy Birthday Tem livro Planner As coisas dessa marca aqui São as mais lindas da vida É aqui ó Happy Paper Call Essas estampas assim Perfeitas Sempre deles E é engraçado que eu já bato o olho E sei o que é da Happy Paper Call O que não é Muito lindo Esse aqui são da Kate Spade Também maravilhoso Planner Quem é de planner aí ó Gosta muito Deixa eu ver quanto é esse Esse está sem preço Deixa eu pegar o fechadinho 34 dólares Procurar mais coisinhas Ó Sacolinhas também Essa loja aqui é menor A outra loja que eu fui Era bem maior Dessa Da Papiros Essas etiquetinhas aqui Fofas Para colocar Para poder entregar Para o cliente Outras aqui Já tem umas coisinhas Escritas E outras você pode escrever Tipo essa daqui Ó D Para Fofo Olha Isso aqui é guardanapo Gente Pra quem gosta de fazer festa Decoradores Decoradoras Que eu sei que tem alguns Aqui no canal Também Cadernos lindos Mais cartões Essas aqui são de casamento Tem bastante coisa de casamento Velas mais cheirosas da vida Sim Na papelaria Sério É muito maravilhoso Ó Deixa eu ver quanto custa Para falar para vocês Doze dólares E são muito cheirosas Coisinhas para escritório O que é? Ah O que é? 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 Compre dois Leve um de graça Vou até ter que olhar Né? Vou precisar Fazer esse esforço De olhar Corra o risco Take the risk Mara Bom, então é isso Espero que você tenha gostado De conhecer um pouquinho Das papelarias aqui E acompanhado comigo As coisas que eu mais gosto Que eu acho lindas Para embalagem de papelaria Coisas de home office É isso Se você gostou Não esquece de se inscrever Aqui no canal Para você assistir Os outros vídeos E aprender Como viver de fotografia Também Que eu vou te ajudar Nessa missão Tão incrível Tá bom? Beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau